Oi, amiga! Nossa, que saudade de você fazendo mais um aniversário longe. Dentro, tenho certeza que você está comemorando os seus 31 anos, assim, dentro de um sonho que você sempre quis realizar. Eu lembro quando a gente era novinha, desde sempre, você falou que seu lugar não era aqui no Brasil. Pena que não é para você ter realizado o seu sonho, você hoje viva longe de todas nós. Eu sinto muitas saudades, eu te acompanho de longe, eu fico muito feliz por ver, dá para perceber, assim, pela sua energia, que você está muito satisfeita com essa sua vida e recebendo o carinho de muitos amigos, o que não poderia deixar de ser, né? Uma menina tão especial, tão querida, onde você chega, sem dúvida, você sempre vai ter o amor, seja dos amigos, do seu namorado, que eu ainda tenho que conhecer, tá? Pessoalmente, tem que aprovar, tem que passar pelo crivo. Então, assim, não toma nenhuma decisão de casar, nada antes não de trazer ele aqui no Brasil ou da gente ir aí para dar aquela aprovada. Sempre que chega seu aniversário, é impossível não lembrar, né? Que a gente se conheceu, quando você tinha 14 ainda, estava chegando seu aniversário de 15 anos, uma amizade iniciada na base da sinceridade, do muito amor, que eu queria um convite para ir no seu aniversário de 15 anos. Mas quem diria que aquela aproximação inicial talvez um pouco interesseira se tornaria hoje eu estando aqui te mandando parabéns para vocês 31 anos, ou seja, 16 anos já que mesmo uma grande parte desses anos você estando longe, você está aqui dentro do meu coração, tem um lugar especial para mim. E vejo que você continuou sendo aquela mesma menininha de 14, 15 anos, toda Barbie, cada dia mais loira agora, agora está mais para uma femme fatale e cada dia mais linda. Então, eu desejo que a sua vida seja sempre, para sempre, para sempre, assim, um progresso de felicidade, de amor e sempre realizando todos os seus sonhos. Quero muito, muito poder ir aí visitar lá em breve, prefiro eu ir aí, né? Que é muito mais legal do que você vir aqui. Mas, diante de tudo que está acontecendo, ou que você vem aqui e quando você vier aqui a gente consiga se encontrar bastante, que a rotina, a correria não acabe afastando. E saiba que sempre, apesar da distância, assim, do tempo, distância física, que você sempre pode contar comigo, você é das minhas amigas, eu não tenho a menor dúvida, que é a que a minha filha mais adora, até hoje, sabe? Apesar do tempo sofrer, eu não te esqueço também, ela te adora, sempre fala de você. Então, te desejo tudo de melhor, sempre. Te amo. Beijo. Oi, amiga. Estou indo aqui bem naturalzinha, sabe? Como eu acabei de acordar, para te desejar um feliz aniversário. Desejo muita felicidade, paz, amor, alegrias, realizações pessoais e profissionais, que você seja muito feliz e tenha dinheiro para viajar, para comer comidas maravilhosas e vir nos visitar muitas vezes. Aproveite, hein, seja, para dizer que eu fico muito bem de olhos verdes. Brincadeira! Ó, para dizer que eu estou morrendo de saudades de você, minha gêmea do coração, e pedir para você vir visitar logo a gente, que eu já estou cheia de saudades. Aproveite seu dia, gata. Um beijo, felicidade, hein? Bom, beijos, amiga. Muita paz, amor, saúde, realizações. Tudo de melhor, tá? Que você seja muito abençoada, ainda mais. E que essa pandemia acabe logo, você possa vir nos visitar, para eu te dar um super abraço, tá? Estou com saudade. Um beijo, fica com Deus. Oi, primos, parabéns. Tudo de bom. Aproveita bastante o seu dia. Continua sendo essa pessoa incrível e alegre que você é. Beijão, saudades. Aproveita o seu dia. Oi, amiga. Tudo bem? Estou aqui para deixar uma mensagenzinha para você de parabéns. Muita saúde, muita paz. Que os seus sonhos sejam todos realizados, suas metas alcançadas. Que você continue aí no seu caminho para formar a sua família e seja muito feliz. Você faz muita falta para a gente, a gente sente muita saudade. Nesse momento de pandemia, não tem como não falar nisso, mas a gente saber que a gente acaba ficando longe de quem a gente gosta e usando esses meios para se comunicar, para deixar uma mensagem de carinho. Pelo menos conforta, né? De a gente poder estar junto de alguma forma. Então, eu queria deixar aqui para você o meu carinho. Dizer que você sente... Que você faz muita falta. E que eu tenho muito carinho por você. Eu desejo para você tudo de bom. Que o papai do céu te abençoe muito. Que você seja muito feliz e possa aproveitar aí essa data com os que você mais gosta, com os que você ama. Por mais que, talvez, um pouco distante, ninguém pode pegar um aviãozinho para ficar aí com você. Mas você ter todo o carinho, boas vibrações. Tá bom? É isso. Fica com Deus. Saudades. Um beijo. Parabéns para você, nossa data querida. Amiga, quero te desejar um feliz aniversário. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Muita paz. Muita amor. Muito sucesso sempre em tudo que você fizer na sua vida. Você seja sempre essa mulher linda. Que ilumina todo mundo que está à sua volta. Que consegue ver o lado bom da vida sempre. Que consegue passar pelas adversidades. De cabeça erguida. E sempre superando tudo. Você faz muita falta. Sinto muita sua falta. Muitas saudades. Queria muito estar pertinho de você para te dar um beijo e um abraço. Mas a vida é assim, né? Você está feliz aí. E se você está feliz, eu estou feliz também. Parabéns. Aproveite o seu dia. E estou ansiosa para que você venha. E a gente possa se ver. E aproveitar. Tá bom? Te amo muito, muito, muito. Amiga, realiza o quanto eu te amo. Eu estou gravando um vídeo para você. Eu acho que você deve saber o quanto eu odeio gravar um vídeo. O quanto eu odeio viver um vídeo. E ainda mais imaginar que alguém pode estar assistindo com você esse vídeo. Enfim, parabéns, felicidade. Tudo de bom. Sabe que eu te amo muito. Eu estou morrendo de saudade. E eu queria aproveitar o seu dia para te dizer que você é a maior prova do mundo de que a amizade não tem tempo, não tem lugar. Ela simplesmente acontece. Ela é não só... E as pessoas falam um encontro de almas. Eu acho que a gente é mais do que um encontro de almas. Porque a gente se encontra, a gente se desencontra. E a gente continua ali. E para o desespero da sua mãe. Oi, tia. Se você ver isso, desculpa. Mas a gente pode estar longe. A gente pode estar separada. Que não importa. A gente pode fazer besteira de vez em quando. E a gente pode se cuidar sempre. A gente sempre se cuida, tá? E eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a gente se cuida. Não importa o que seja. Onde a gente esteja. O que esteja acontecendo na nossa vida. O que seja de bom. O que seja de ruim. O que seja de bom. A gente está torcendo uma pela outra. Eu sei o quanto eu estou torcendo por você. Eu sei o quanto você está torcendo por mim. E o que esteja de ruim. O que a gente puder se ajudar. A gente vai sempre se ajudar. Você sabe que eu estou sempre ali para você. Para o que você precisar. E eu sei que você está sempre aí para mim. E eu acho que é... É isso que importa. Não importa. E... Que a gente pudesse se divertir também um pouquinho, né? Não é que a gente faça uma besteirinha de vez em quando. Eu acho que faz paz. Saudade disso até. E que a gente possa estar junta logo. Que a gente possa comemorar bastante agora esse seu dia. Sempre com atraso. Porque sempre assim que acontece. Mas a gente ainda vai conseguir comemorar muito. Eu quero que você aproveite muito. O seu dia. Seu ano. Seu novo ano. Seu nova fase. É isso. Te amo. Muita saudade. Parabéns para você. Nessa década querida. Muita felicidade. Muitos anos. Muitas anos. Muitas anos. E piqui. A gente está aqui para te desejar um feliz aniversário. Que você aproveite muito esse novo ciclo. Que você tenha muito amor. Muitas viagens. Que seja abençoado com muita saúde. Muitas alegrias. Muita realização. Que só venham coisas boas. E que a gente possa se reencontrar em breve. Que a gente consiga marcar esse reencontro tão esperado. Que a gente só fala. Em algum lugar desse mundo. É. Que a gente está morrendo de saudades. E com certeza teremos sempre comidinhas. Para manter a senhorita Prick sempre alegrinha. Não é mesmo, Catarina? Sim, gente. E a gente jura que vai aprender a usar o Waze direitinho. Exatamente. Se a gente alugar um carro. A gente vai conseguir te guiar super bem. Tá bom? Morro de saudades das nossas histórias. De tudo que a gente já viveu em Barcelona. E que venham muitas outras coisas novas para a gente. Um beijão, Pricks. Que tu passe um lindo dia. Que tu se comemore bastante aí junto com os teus amigos. Junto conosco também aqui à distância. Enviando todas as melhores vibrações positivas. Enfim. Um beijão. Saudades. Um beijo. Tchau, Pricks. Oi. Passando para te desejar feliz aniversário. Que nosso Senhor te ilumine bastante. Que te conceda muitas, muitas alegrias. Muito sucesso. Muita saúde nessa novidade. Tô com muita saudade. Muita saudade das nossas brigas. Tô com muita saudade da nossa cumplicidade. Muita saudade das nossas conversas. Muito, muita saudade. Que nosso Senhor te ilumine. E vamos esperar. Ver se passa logo essa pandemia. Para ver se a gente põe em prática aquele plano de se reencontrar. Que a gente combina a família Feijão. E ver se a gente consegue finalmente marcar. Seja em Barcelona, aqui em Teresina, no Rio. Quem sabe. Vamos ver. Beijo. Vila, meu amor. Estamos aqui fazendo essa pequena homenagem para você. Para te lembrar o quanto você é especial nas nossas vidas. E eu sou muito grata por essa amizade que a gente está construindo aqui na nossa série. Você é minha irmã. E é isso. Tudo de melhor na vida. As melhores coisas do mundo. Você sabe que eu desejo para você. Que eu torço por você. Cada conquista sua é uma conquista. Um beijo no coração. Espero nos vermos em breve para comemorar. Só a gente sabe como comemorar. Beijo, beijo, beijo. Te amo. Oi, Tri. Tudo bem? Estou aqui para te desejar um feliz aniversário. Seu dia seja maravilhoso. Juntas. A gente vai comemorar juntas. A gente se conhece há pouco tempo, mas a gente fica ciente para saber que você é uma pessoa maravilhosa. Então, a gente deseja tudo de bom. Que sua vida seja maravilhosa, cheia de surpresas. E que a gente ainda curta muitos momentos juntos aqui em Maricelona. Um beijo. Olá, Tri. Feliz aniversário. Bom, estou aqui do meu novo escritório, seu antigo quarto, para te desejar muitas felicidades no seu dia. Que esse novo ano que se inicia seja repleto de coisas boas para você. Muita energia positiva. Que você consiga alcançar todos os seus objetivos. E aprenda muito nesse caminho. E Deus te abençoe, cara. É um prazer ter você na minha vida. E te desejo tudo de melhor hoje e sempre. Um beijo. Oi, amiga. Feliz aniversário. Primeiro de tudo, eu queria te desejar muito sucesso, muita felicidade, muito amor, muita paz. E só boas energias nesse seu novo ciclo que começa agora. Você sabe o quanto você é importante para mim? Você foi uma das primeiras amigas de verdade que eu fiz aqui em Barcelona. E que me fez realmente me sentir em casa. E ver que a gente é possível sem criar laços fortes e verdadeiros. Às vezes, num tão curto período de tempo. Quem diria que aquele brunch, aquela viagem que parecia que eu saí com uma menina louca que falou, será que ela vai viajar comigo mesmo? Quem diria que aquilo ia render essa amizade tão linda e tão importante que é para mim? Queria que você soubesse que você tem uma amiga que você pode contar para tudo. Na alegria, na tristeza. Não é casamento, mas é melhor que casamento. Porque casamento às vezes termina, amizade não. Então, eu queria saber que você pode contar comigo para tudo que eu não sei que eu posso contar para você. E que você continue sempre sendo essa amiga, mulher incrível, que você é doce, carinhosa, sincera, que cativa todo mundo que está ao seu redor. Então, eu queria só que você soubesse que eu te amo muito. Bora comemorar? Um, dois, três... Oi, amigas! Estamos aqui no seu lado, você nem sabe o que a gente é. Você pode ver aqui, agora você pode olhar porque você achou que ia tirar foto. Sei lá. A gente está aqui para te desejar tudo de bom, felicidade, saúde, saúde, paz, maravilhoso, sua vida, a verdade é vida. Seus sonhos, se deixamos feliz, feliz. A gente te ama. Beijo! Beijo!